Olá, meu nome é Kátia Roudes Avariz, eu sou coordenadora nacional do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES e eu estou aqui para convidá-los para o programa de formação integral promovido pelo CARES Internacional. A formação será online através de aulas cujos conteúdos dizem respeito à Corrente de Graça Renovação Carismática Católica. Iniciará no próximo dia 29 de abril até outubro desse ano e depois o ano que vem de abril até outubro a segunda etapa da formação. Vale a pena, faça sua inscrição e participe dessa formação. Deus os abençoe.